Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje a fada voltou pra ensinar uma simpatia pra você muito boa, muito potente, que te dá muito resultado, tá? Em relação a dinheiro inesperado. Você que tá precisando pagar uma conta, você que tá precisando de um dinheiro pra comprar algo pra você, pra dentro da sua casa, né? Porque tem dias que a gente tá assim, tem dias que a gente tá passando por momentos difíceis, financeiro, eu vou te ensinar uma simpatia que eu já fiz pra mim e dá muito certo, tá? Essa simpatia você pode fazer qualquer dia da semana, em qualquer horário, em qualquer lua, menos em lua minguante. Aproveite uma lua cheia, uma lua nova, uma lua crescente, pra você tá fazendo essa simpatia que eu vou te ensinar, tá bom? Mas antes de passar os materiais, eu vou convidando você pra entrar no meu grupo de WhatsApp, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e também nos comentários, pra você que gosta das minhas magias. Nós vamos ter vários rituais agora pro próximo mês, rituais de dinheiro, de prosperidade, de amor, né? E você que tem interesse em participar dos meus rituais, entra nesse link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e vou deixar aqui nos comentários. Quero muito conhecer você, quero muito conhecer a sua história, tá bom? Bora pro vídeo. Mas antes de começar a simpatia, meus amores, eu já vou pedindo pra você deixar o seu like, o seu joinha, compartilhar muito o meu vídeo pra ajudar outras pessoas também que estejam precisando no momento dessa simpatia extraordinária que eu tô passando pra vocês. Clica aí no joinha, não custa nada, você não vai pagar nada, é grátis. Só clica em gostei e deixa pra mim aqui o seu comentário. Bom, pra essa simpatia maravilhosa, essa simpatia que vai te dar um resultado, essa simpatia que vai trazer o dinheiro inesperado pra você, você vai precisar de materiais simples, fáceis de encontrar e que provavelmente você tenha aí na sua casa, tá? São três folhas de louro, um pouco de arroz que você utiliza na sua casa, água e uma moeda de um real. Fada, eu tenho que fazer essa simpatia com todos esses materiais? Sim, meu amor, porque foi assim que eu aprendi e que pra mim deu certo fazendo desse jeito, tá? Eu não fiz diferente disso aqui que eu vou ensinar pra vocês, tá? Então não faça diferente também, faça exatamente com esses materiais e da forma que eu vou ensinar pra você ter um resultado, tá bom? Você vai pegar as três folhas de louro, em cada uma delas você vai colocar um número, tá? Nessa aqui eu vou colocar, vou escrever de caneta azul, eu vou colocar sete, o número sete, tá? De um lado e do outro, sete. E na outra folha eu vou colocar o número quatro, o número quatro de um lado e o número quatro de outro, do outro lado. E na outra folha eu vou colocar o número um. Número um de um lado e o número um do outro lado. Caneta azul, tá gente? Sete, quatro, um tem aqui nessas folhas, tá? Que é um número muito forte, um número de realizações para o dinheiro inesperado e é o que vai estar potencializando a sua magia. Copo com água, você vai colocar as folhas de louro aqui dentro do copo, vai colocar um pouco de arroz e a moeda de um real. Mas antes de você colocar essa moeda, você vai falar para ela perto de sua boca. Moeda, dinheiro de troca. Assim como eu coloco você dentro desse copo, que você venha prosperando na minha vida a fortuna. Coloca a moeda aqui e sua simpatia está pronta. Você vai fazer o seguinte depois que estiver com isso aqui pronto, com a sua simpatia pronta. Você vai deixar ela dormir com você, tá? Você vai deixar ela dormir com você. Se você fizer de dia, ela vai passar o dia todo com você e a noite ela também vai dormir com você. Se você fizer a noite, ela vai dormir com você. Você vai colocar perto da sua cama, perto do lugar onde você dorme, embaixo da sua cama. Se não der para colocar embaixo, pode colocar do lado da sua cama, sabe? Você coloca dentro do seu guarda-roupa. O importante é que essa simpatia, ela durma com você de um dia para o outro. Para ela pegar o máximo de energia que ela puder. No outro dia, pela manhã, você vai pegar essa água que sobrou aqui da sua simpatia. A água que ficou aqui no copo. Você vai lavar os seus pés. Mentalizando que os caminhos por onde você passar sejam de prosperidade e a fortuna venha chegar. Sempre, tá gente? Sempre mentalizando que por onde os seus pés pisar, o dinheiro inesperado ele vai chegar. O que sobrar aqui dentro do copo, a moeda, você pode guardar ela com você na sua carteira ou na sua bolsa, tá? Guarda ela com você. Essa moeda não gaste, porque isso aqui é simbolizando a sua prosperidade, tá? As folhas de louro com arroz, você pode deixar num gramadinho, num matinho, numa matinha, numa florzinha. Devolver para a natureza, que não vai fazer mal algum, tá? E a água, utilizar ela nos seus pés da forma que eu te expliquei. Gente, é só sucesso depois de fazer essa simpatia. Depois que você faz essa simpatia, por onde você passa, você atrai o dinheiro. É um imã para o dinheiro, sabe? As oportunidades, elas vão chegando. Aquele dinheiro inesperado vai chegando. Quando eu fiz essa simpatia para mim, pessoas que me deviam há tempo, começaram a me pagar. O dinheiro começou a chegar de onde eu não imaginava. E é assim que ela vai funcionar para você. Quando você precisar, você pode refazer essa simpatia sempre que você precisar. E aí você pode utilizar a moedinha que você guardou, tá? Quando você precisar, estiver precisando de um dinheiro inesperado, você pode refazer essa simpatia da mesma forma que eu te ensinei. Meus amores, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Clica aqui no joinha, clica aqui no meu vídeo, deixa bastante like, bastante comentário. Diz para mim de onde você é e entra lá no meu grupo de WhatsApp, que eu quero muito conhecer você, conhecer a sua história, tá bom? Um beijo grande e até a próxima simpatia!